É extremamente desagradável É mais forte do que eu Mas só porque é de 2017 Se não faria Deixem-me então pôr o meu tom mais profissional Como se fosse a Ana Marco a falar do mais recente trabalho do Kurzweil Vamos à contagem das 10 piores músicas internacionais de 2018 No décimo lugar temos DJ Snake Depois de David Guetta, Bob Sinclair Nunca sei se é Sinclair ou Sinclair É Sinclair Ou Martin Solveig É mais um a provar que não há povo que supera os franceses Nisto de trabalhar bem com uma pen DJ Snake juntou-se a Selena Gomez Cardi B e Ozuna Seja lá isso o que for Para trazer até nós uma música que tem um ingrediente essencial Para dar certo Um refrão gutural e absurdo Como o taqui taqui rumba ou zumba Não sei, sei que é uma dança que não aprecio A fazer lembrar o Waka Waka de Shakira Só que é muito pior Baila-me como se fosse a última vez E ensenha-me esse pasito Que não sei, um besito bem suavecito, bebé Taqui 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 rumba Que rumba Besito rima sempre com o suavecito Claro E despacito Exatamente Ah, despacito A nona posição é ocupada Com todo o mérito Por Nego do Borel Que sabiamente se juntou À super estrela Anitta E ao homem com o melhor nome artístico do Brasil E atrevo-me a dizer de todo o mundo Que é Wesley Safadão Sim, que ele na verdade é Wesley Oliveira da Silva Nome bastante menos sugestivo Ah, não é Safadão da mãe? Não, não Safadão da... Seria da parte do pai neste caso Ok Acho até que todos os Silvas portugueses Deviam alterar o seu apelido para Safadão Fica a ideia para 2019 É Silva ele? Ele é Oliveira Silva Eu também sou Silva Ficava a chamar-me Ana Safadão Correia da Safadão É ótimo Correia da Safadão Não, repara Eu até pensei nisso Por exemplo Cavaco Silva Ficava Cavaco Safadão Augusto Santos Safadão Adelante Safadão André Safadão Bernardo Safadão Fica bom com tudo Luís Safadão Tudo Mas o Luís não é Silva Não, não Não, não Se bem que partilha com ele o Oliveira Bom, vamos então à música Você partiu meu coração É o título Mas adoro o sotaque Partiu 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 Sou tipo uma francesa A falar português do Brasil Mas não é triste a música Ao contrário do que o título Possa indicar O Safadão E o Nego de Borel Estão bastante contentes até Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor Não sinta pena Não A edição de hoje Vale sobretudo pelo vídeo No Facebook Porque Ana Margo Dança entusiasticamente Todas as músicas Está bom Está ótimo No oitavo lugar deste top Encontramos outra artista brasileira De seu nome Ludmilla Anteriormente conhecida Por MC Beyoncé Verdade Juntou-se agora A MC Doguinha Que é um rapaz de 13 anos Pelo que a música Que vamos ouvir Não se considera um featuring Mas uma adoção Digamos que Ludmilla Foi a família de acolhimento De Doguinha Durante a gravação Do videoclipe E bem que ele precisa De ser adotado Já que o seu caso Está neste momento A ser acompanhado Pelo Ministério Público Brasileiro Esta parte Não inventei Já que ele canta funk sexuais Desde os 9 anos E chega a fazer 7 espetáculos numa noite Está encontrado portanto O Saúl Ricardo Brasileiro Digam-lhe olá Din, din, din Pode dar em cima de mim Diz a pequena criança Que é como quem diz Em brasileiro O bacalhau que era alho Eu já estou avisando Que não tenho namorada Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Isso existe Inês? Sim Ok Tu também São canções que a minha sobrinha A minha sobrinha não A minha irmã Ensina Voltem-me aos meus filhos Que é ótimo E ele está bem Contipado Nessa idade Ainda se tem sempre Rangue no nariz Pega o lenço para mim Ele diz Pega na mão e assume Pois eu pego na tua mão E levo-te à segurança social Meu menino No sétimo lugar Mais um DJ Este vindo da Holanda DJ Tiesto Nunca tinha percebido Que Tiesto Era assim um nome holandês E se um DJ Incomoda muita gente Dois DJs Incomodam muito mais Por isso Tiesto Juntou-se a Dzeko E incomodou-nos Não é esse Não é esse Não é esse Incomodou-nos com uma música Chamada Jackie Chan Ah essa eu não conheço Que conta com esta Incrível rima Ajuda aí Ora Ele encomendou sushi do Japão Eu percebi sushi In your pants Não não E depois é Kick it like Jackie Chan Ah está ali Prolongar aquele eterno equívoco De confundir chineses Com japoneses Exatamente Tantos anos depois E continuamos nisto Eu não diria que é racismo Nem apropriação cultural Diria apenas que é uma música Muito irritante Bom Na sexta posição Nicky Jam Autor de músicas como El Perdón El Amante Ou El Ganador Desta vez arriscou num título Que não parece o cognome de um rei Batizou a canção como X Provavelmente por falta de imaginação E chamou o Jay Balvin Para o ajudar Portanto Dois especialistas Em regatão juntos Só pode dar A porcaria E uma grande dor de cabeça Que é o que isto dá Este nem a Ana Marco Consegue dançar Tinha que estar a requebrar um bocado E não conseguia por causa da terra Ora aqui o nosso ouvintivo raposo Diz que ver a Ana Marco a dançar É tal e qual a imagina Quando vai no carro Ainda bem És uma pessoa que corresponde Às expectativas Exatamente É ótimo Não defraude ninguém Não defraude ninguém O Nicky Jam parece sempre assim Um eletrodoméstico variado Chiquias por aqui o Jay Balvin Com a Anitta Do Eu Vou Não Sei Que Na Sua Cara Não é deste ano já também Parece que foi ontem Mas não O Pablo Vittar Pois Na quinta posição Temos Kevin É um artista de Campinas E tem problemas de autoestima E de amor próprio Como se pode ver Ou ouvir No seu êxito O Bebê Oh Bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh Bebê Gosto mais de você Do que de mim Eu sei que ele tem o vídeo A ligar Do orgão É De uma cabine telefónica É a única pessoa que ainda usa Já se percebeu Obrigada É banda sonora de Lavão de Top Todas estas músicas Ah pois Acredito Não tenho visto Mas estou com pena Realmente estava a estranhar Esse acredito Referir aqui que Não tenho tempo Vou seguir os casados Referir que o Bebê É uma senhora E não efetivamente um Bebê Senão até podia ser normal Esta conversa Gostar mais dele Do que de si próprio Não é A quarta posição Também é a Brasileira Os brasileiros dominam É a Brasileira MCMM Fit DJ RD Parecem modelos de carros Parece que estamos num stand MM é a sigla De Moleque Monstro Mas quem tem um trabalho Monstruoso para apresentar É o DJ RD Que é responsável Por sucessos como Malandramento Bigode Groto E quer bunda Bigode Grosso Bonito Quer bunda Sim sim E não fez moda Juntos Criaram este Só quer veral Mais uma versão Da famosa música Bela Tchau Que me ficou na cabeça Infelizmente Ocupando o lugar Da muito mais elaborada Versão Penta Tchau Será veral Que não era veral Dá-me ideia Que elas queriam fazer É uma sobremesa clássica É uma sobremesa clássica Brasileira Espera Isto não é a versão É pão de queijo Doce Isto não é uma versão Censurada Não é mesmo assim Pau Não é mesmo Mas há um pau Há uma canção Que tem isto com pau Bom vamos seguir Pronto Sim Deve haver Estou-me a deixar sozinha aqui Obrigada Estou-me a afogar aqui Estou-me a... Já tenho uma mãozinha de fora E vocês Puma Ainda me empurram A Inês queria mais Funk sexuais Na terceira posição Uma música que passou Adnauzio na rádio Na televisão No supermercado Em todo o lado Acredito que o Luís Se identifique com a letra Olha já experitei Eu até gosto desta canção Eu gosto desta música É aquela ideia De uma vez de vez em quando Vais a um McDonald's Sim mas é muito enjoativa Pois lá está Se comeste todos os dias Só vais uma esperando Pois mas de certa forma Obrigaram-nos a comer isto Todos os dias Eu fugi Porque isto eu acho Que tu te identificas Com a letra Luís Porque conta a história De uma pessoa esquecida Ao contrário do Luís Costuma esquecer-se Da carteira Ou do telemóvel No estúdio Esta senhora esqueceu-se Do coração Longe ainda por cima Em Havana Eu falo-vos de Camila Cabello E ontem já recebi Mensagens de ódio Só por anunciar Que ia fazer isto De muitas fãs de Camila Ah Concordo Sim sim Fez parte da girls band Fifth Harmony E mais tarde Seguiu uma carreira a solo Uma ideia quase tão má Como aquela de Jerry Eliwell Quando lançou a solo Uma coisa chamada Michico Latino Pois esta música É mais ou menos Na mesma onda Discordo Discordo totalmente Não merece estar nesta lista Merece Merece Para não virem dizer Que eu embiro especialmente Com música da América Latina Coloquei no honrou Segundo lugar Uma canção vinda de Israel Que nunca teria chegado Aos nossos ouvidos Se não fosse a Eurovisão Muito obrigada RTP Pois é E obrigada a todos os países Que deram 12 pontos a Israel Esta música da neta Tornou-me quase simpatizante Do Hamas Percebo-se Muito agressiva Também ponho aqui o Fuego No primeiro lugar da tabela A maior praga do ano Não sei se discordarão ou não Mas não quero saber A música que arruinou para sempre A simples afirmação Eu estou bem Está tudo bem Porque vem logo esta lenga-lenga à cabeça Claro Eu estou bem Tu também está bem Todo mundo aqui está bem Já bem como é que está tudo bem É mafiosa É mafiosa O responsável por este atentado Chama-se L'Artiste Mais um a dar-me a fama à França Habituámos-nos a ouvir Cantarem em francês Vozes como a de Aznavour Ou Jacques Brel Aznavour Aznavour Que passiam duetes como a Érid Piaf Agora temos este rapaz Ah, tu sei que estava a cantar em francês Não disse que era Que era nascido em francês Agora temos este rapaz A fazer duetes Com a nordestina Carolina Que em vez de dizer ao mundo Genere-ret-riã Avisa que vai haver peixeirada Graças a esta música A expressão mafiosa Entra muito mais cedo No léxico das nossas crianças O que pode ser positivo Já que vão crescer em Portugal Vai ser útil Amanhã continuamos com o top das músicas Desta vez nacionais Vai ser ainda melhor Ou pior neste caso Extremamente desagradável É mais forte do que é Sabes que aprendi com o Anderson Lisboa Nosso amigo brasileiro O Anderson Safadão O Anderson Safadão Que vai levar peixeira É super agressivo isto É vais lá com a faca do peixe A peixeira é a faca do peixe É uma chinada Sim, sim, vai com a machinada Isso é muito violento Ela é mafiosa E vai lá peixeira Olha, vou-vos dizer que Para caso na altura Creio que a Anamarca não estava entre nós Foi antes de ressuscitar Fazer a segunda vida Exato Mas quando o Manel Cardoso Juntou à nossa equipe Às terças-feiras Ah, fizemos aquele inquérito E ele falou desta canção Só que não a cantou Tipo, de clamor Ah, sim, sim Ah, qual foi a primeira canção Que eu viste hoje? Exato Eu disse, estou bem E a Anny diz Ah, isto não passa aqui Sobre o que ele está a falar Não fazia direito Não conhecias Era de única pessoa Desde então A partir desse dia Que tu começaste A ouvir em todo lado Mas nesse dia Eu cheguei a casa Já não sei o que é que estava a ver Fazer um zaping qualquer E levei com aquilo E então juntei dois pontinhos E pronto E esses pontinhos Ficaram unidos para sempre Infelizmente Ninguém está bem Aqui neste estúdio Não estou bem Tu também não estás bem Passámos esta rubrica toda Não, eu não estou bem Todo mundo aqui está mal Fiquei feliz de saber Que amanhã vais fazer Com as canções nacionais Porque já estava aqui Sentir muita falta Se tiverem sugestões Claro Ah, dizer que recebi Muitas sugestões Não vamos ter Não é deste ano É deste ano Foi de apoio ao Mundial Mas não quero que fique Com isso na cabeça outra vez Portanto, desenho outras Não, tenho que entrar Desculpa Está bem, então eu trago E o vai, vai, vai Não, não Eu estou recusando Vai que está fenomenal Vamos falar de artistas a sério Que simplesmente tiveram um deslize Como a Camila Cabello Que vocês tanto gostam Por que é que eu não me estou a lembrar De nada Que vocês estão aí Então é a música espaciva Arracha Ah, ok É Luciana Abreu E Maria Leal Ok, já sei do que falam Então Daqui a pouco chega A linha avançada Também com boa música Sempre Manhãs de Três Tchau Tchau